A CIDADE NO BRASIL Quando nós estávamos a fazer a preparação do casamento, houve uma frase da Mariana que me ficou na cabeça. Ela disse, este vai ser o único momento da minha vida em que todas as pessoas que eu gosto vão estar juntas no mesmo sítio. Minha querida Mari, hoje é o nosso primeiro dia como marido e mulher e um dia muito especial e muito importante para mim. A vida tem-me ensinado muita coisa, mas a maior e a mais preciosa aprendizagem é que não existe nada mais importante e melhor que a nossa família. Tu e eu, a partir de agora, somos uma família e a maior riqueza da minha vida. O destino me fez atravessar o oceano e assim eu te conheci. Você agarrou a minha mão e me fez sentir em casa, mesmo tão longe da minha. Não sei se você era um visionário ou só bastante convencido, mas a verdade é que acertou quando no primeiro encontro disse que eu ia encontrar aqui o amor da minha vida e ficar para sempre. Viva Norma! Eu vou ter um caminho para você. Eu vou estar lá em casa, mesmo que eu conheci. Eu vou ter um caminho para você. Mas eu vou ter um caminho para você. Eu vou ter um caminho para você. Eu vou ter um caminho para você. Diante de todos os nossos sentes queridos que hoje partilham connosco este dia tão importante, prometo-te amar-te, ser o teu confidente e acompanhar-te nos bons e maus momentos, dividindo contigo esperanças e sonhos e fazer de ti e de nós a prioridade para o resto das nossas vidas. Hoje mais do que nunca é daqueles dias em que vemos o futuro nas nossas mãos, o que vai se criar nas suas vidas e também nas nossas, de forma leve e fácil, me faz ter a certeza de que somos tudo aquilo que queremos, todos uma grande família. E que temos muita sorte em viver isto com um coração cheio de sintonia, amor e apoio. E digo por mim, acredito que por todos aqui, podem ter a certeza de que somos todos companheiros de uma mesma equipe e melhores amigos. Esta é a altura de beijar a noite. E aí E aí Amém. Que o brilho destas alianças vos lembrem que o vosso amor, como o sol, foi feito para eliminar, que o vosso amor, como os olhos, deve ver claramente, que o vosso amor, como os braços que o abraçam, é uma graça neste mundo.